E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online e a Rockstar liberou a caça ao tesouro 5, como nós informamos aqui nesse canal haveria uma caça ao tesouro que obviamente, provavelmente seria uma pistola do Red Dead Redemption 2. Bom, seguinte, e realmente é, você vai entrar na sessão aí pública, privada, não importa, e depois de uns 5 minutos mais ou menos você recebe um e-mail, o e-mail é esse daqui galera, como vocês podem ver ali, caça ao tesouro, nesse e-mail vai ter uma pista, beleza? Que é basicamente essa foto aqui ó, que tá bem trollzinha mano, na moral, eu tô tendo trabalho pra encontrar esse tesouro, já é o terceiro e-mail que eu recebo aqui, que eu tô saindo, mas... É, enfim, eu não tô entendendo muito bem como é que funciona, você viu que aparece um barco ali, e pode ser que esteja no barco, pode ser que esteja na redondeza, e depois que aparece essa imagem, ó, você vai receber também ó, isso aqui ó, tá vendo? Então essa área aqui ó, é a área onde tá o tesouro, e tem um ponto de interrogação, então pode tá aqui, pode tá aqui... Não se sabe mano, a gente tem que ir lá e... e encontrar, então é o seguinte, eu vou lá pro ponto, e... pra cada pessoa é aleatório galera, então já vou avisar pra vocês, não é... quer dizer que... Meu Deus, esse carro ele tinha que dar uma sub... ele tinha que pegar e já dar uma subida mano, ele... Ó, na verdade é quando ele tá aqui ó, dependendo da situação, aí ó, e a asa levanta, caraca quebrei todos os postes, então ó, vamos lá, e espero que dessa vez eu encontro aí a primeira pista que tá um pouquinho complicado mano, mas enfim... Ó, dá uma olhadinha no mapa ali ó, vou apertar aqui o Z, olha só o tamanho da área, mas... tem a foto né, pra ajudar... E o... é só de chegar aqui ó, já fala que você tá se aproximando, é um bagulho meio né, meio troll véi... Mas enfim, tem imagem do barco, provavelmente deve ter um barco aqui... Galera, encontramos aqui ó, a primeira pista, olha só, ela tá aqui ó, então, vamos investigar... O tesouro, não sei falar inglês, o tesouro acabou com a nossa família... Não, tá mais aqui, mandei para outro lugar... Vocês nunca vão achá-lo, seus... Mierdas! Então, caça o tesouro, investigue todas as pistas para encontrar o tesouro... Bom, provavelmente vai aparecer, deixa eu ver aqui no mapa... Ó, tem uma pista aqui... Deixa eu ver... Uma pista aqui... Outra aqui... Bom, vamos nessa aqui que tá do lado... Agora é bem menorzinho né mano... Diminuiu aí o tamanho da parada... Então, bora lá pra todas as pistas... Primeiro a gente encontrou... Ainda bem que os outros eu não tava encontrando, meu Deus... Mas o que eu percebi galera, é que ele faz um somzinho... Quando você tá... Próximo da pista, sabe? Faz um somzinho estranho... Então fica atento aí a esse som... Eu acho... Seria bom pegar jetpack hein mano... Pra... Pra poder ir atrás desse tesouro... Vamos ver aí esse que tá próximo da gente aqui... O que que a gente vai encontrar lá... Vamos ver aqui dentro... Opa, achamos ó... Perto dessa pá... Vamos investigar... Ó, uma pá com sangue... Bom... Só tem isso aqui... Ah lá... Achamos uma pista galera... Então... Seguinte... A próxima... Tem aqui... E... Cadê? Não, aqui... Tem mais ali pra baixo? Aqui e aqui... Aqui e aqui... Então vamos aqui... Primeiro... Certo? E depois a gente vai lá no outro... Ó, bora lá hein... Vamos ver onde tá essa pista... Tá bem aqui no meinho hein... Meioca aqui... Caraca mano... Tá nessa árvore? Ó, tá ouvindo barulhinho? Ah, aqui, aqui, aqui... Ah, a caixa... A caixa da arma... Uau, a caixa da arma... Olha só... Vamos lá no outro... Vamos lá no outro... Provavelmente no outro deve tá galera... Cadê, cadê? Aqui ó... Provavelmente a... A arma deve tá lá... Será que alguém vai atacar a gente mano? Não sei... Bora lá... Esse carro tinha que ser um pouquinho mais rápido... Na minha opinião... Já que ele não tem turbina né... Ele só dá um... Tipo um planeador né... A gente encontrou... A gente encontrou... Uma folhinha dizendo que... O tesouro só lascou com a família... Que não tava mais ali... O outro foi uma caixa... Certo? E... O... Terceiro... Não sei... Bom... Se você... Porque são... São vários lugares... Um foi na igreja... O outro foi numa ilha... Você não encontrar... Como eu não encontrei velho... Burraço... Tá ligado? Sai do jogo... Sai do online... Volta... Que pode ficar tranquilo... Que vai... Você vai encontrar lá... Vai... Você vai receber em outro local... Como eu recebi nesse... E esse aqui tava muito mais simples... Menorzinho... Os outros estavam gigantes mano... Com a foto tava... Me mostrando... Mas como eu disse... Aparece um somzinho... Uma musiquinha... Plim, plim, plim... Tipo de... Moedinha assim... Brilhando... Aqueles... Tesouro brilhando... Vamos lá... Vamos pro próximo... Estamos se aproximando aqui... As nossas montanhas... Ó... Pra cá hein... Mais ou menos aqui ó... Vamos ficar ligado... Ó... Apareceu ali que a gente tá próximo... Deixa eu ver... Ali, 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 ali... Ali é o buraco... Ali é o buraco... Tem um buraco aqui ó... Tem um buraco aqui ó... Bora... Vou entrar com uma arma aqui né... Olha galera... Tem um cara morto aqui ó... Ó... O mesmo que eu mostrei na imagem ó... Igualzinho ó... Com um tiro... Cadê, cadê? Olha lá... O mesmo... Que eu mostrei... Na imagem... No vídeo lá do PC... Três pistas descobertas... Será que apareceu... O tesouro agora? Aqui, 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 aqui... Apareceu mano... Bora lá, bora lá... Encontramos o tesouro... Encontramos o tesouro... Mamãe... Vamos lá... Minha recompensa... Vamos lá buscar o tesouro lá... O Kiko... Caraca, moleque... Que da hora... Que da hora... Eu tô achando que vai ter alguém... Querendo matar a gente lá mano... Ver se tá certo aqui... Pra cá né... Pra cá... Pra cá... Bora lá... Antes que fica de noite... Ó... Me parece que tá naquela... Lí... 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 Na ilha ali ó... É... Caraca mano... Chegou aqui... Tá de escuro mano... É aqui mesmo... Vai cair na água... Sai, 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 sai... Sai do carro... Caraca... Eu espero o carro... Afundar... Pra sair... Como assim... Cadê... Ó o barulhinho... Tá vendo... Ah... Tá aqui ó... Ah... O cara morto... Os cara mortos aí ó... Aqui, aqui... Yeah... Caraca... Você possui agora o revólver de ação dupla... Caraca... Vamos ver... Tá sem bala... Acerte 50 tiros na cabeça com o revólver de ação dupla... Para desbloquear uma recompensa em GTA V... Uma variação exclusiva do revólver em ação dupla do Red Dead Redemption... Bom, você vai liberar aquela conquistazinha né... Que tem no jogo... Por exemplo... No Playstation 4 tem um troféu... Eu vou lá... Comprar bala pra ele... Olha aí... Ah não, não, não... Cadê? Aqui ó... Ó... Caraca... Moleque... Vamos dar um tiro... Vamos dar um tiro... Duro que eu perdi meu carro né mano... Olha aí galera... Pistolão... Moleque... Vou ver se tem mais um... Caraca... Ó... Só balinha... Só balinha... Ah... Me mataram... Bom pessoal... Se você acertar... Eu acho que é... Deve ser qualquer um... Deve ser só player não... Se você acertar aí 50 Red Shots... Olha aí a arma... Ei polícia... Arma do Red Dead mano... Ah... O que tá fazendo uma promoçãozinha aí já né... Com o Red Dead... Será que é forte isso aqui velho? Os caras... Assassinados aqui... Cadê? É... Bom é isso aí galera... Vocês viram aí... Como é que faz para... Para pegar a nova pistola... Acerto 50 Red Shots aí... Ganha o troféuzinho... E é isso aí... Espero que vocês tenham gostado... Esse que foi o vídeo... Se gostou já sabe... Clica no gostei... Se inscreve no canal... Obrigado por assistir... Até uma próxima... Eu gostei da pistola hein... Ó... E fui! E aí...